E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu estou aqui para o primeiro vídeo da arena da Boeing 7 aqui no canal, certo? Se você quiser ver as outras arenas que eu fiz, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem um link para o Discord do canal, se você quiser entrar Se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? Eu ainda não entrei ali, mas eu já sei que é da Boeing 7, porque apareceu o anúncio aqui, ó Aí, ó, enfim, deixa eu só ver a loja, quer ver que deve ter coisa aqui, ó Tá, tem isso aqui, vamos pegar Beleza, e para cá não tem nada, com relação a pinhatas, nós temos isso aqui, isso aqui me interessa 10 sementes da Boeing 7, no caso, é, vou comprar mais para o final da arena, certo? Lá para o final eu devo comprar isso aqui Que eu devo completar essa arena também Aqui é da Peropult ainda, que eu não vou comprar Olha, cadê a menta de gelo? Não tem aqui ainda não Existe menta de gelo? Nem sei Mas enfim, é, outra coisa Essa planta é de gelo, certo? É de gelo, então Nós vamos comprar mais uma vez, né, plantas Ela tá aqui, ó Tá aqui A resfriamento tá aqui nas plantas, tá, galera? Quem tá procurando aí, ó, não sei Vamos comprar essa menta amanhã, beleza? Amanhã a gente vai testar ela É, então Vamos comprar também, galera, o seguinte Alguma planta Aqui, né Premium pode ser Gelo e ervilha Que é da classe de gelo, né, que dito eu Boca de dragão também Deve ser da classe de gelo Acho que são essas duas Vamos comprar uma das duas Ou até as duas mesmo, vamos ver Beleza? Nesse mês aí, certo? É, vamos lá, vamos entrar Eu devo ter se rebaixado Não, fiquei no mesmo lugar Mas não ganhei nada Então não faz diferença pra mim Brincadeira, hein Mas vamos lá Tá, temos aqui Os prêmios O torneio atual O gelo é vantagem E o fogo também Vai entender, né Você tem 27 dias pra terminar São menos dias do que o normal, né É, foi mal É, gelo e fogo, certo? Esse é o torneio Depois o torneio da gelervilha aí Onde o fogo não vai ser bom Nesse torneio agora São 7 dias 1 minuto e meio Isso é bem rápido, hein Isso é bom Bom que a gente ganha ou perde logo, tá ligado? E mil sóis que você começa Aqui tem os prêmios comuns, né 50 cristais Cópias dela No 300 aqui você desbloqueia ela Eu preciso muito dessa planta Ela é muito forte Não tem nada que faça Coisa parecida com o que ela faz Certo? Eu já fiz missão épica dela Tá aí no canal Essa menta eu vou comprar No vídeo de amanhã Aqui estão os prêmios da vitória Em sequência O pessoal pergunta Por que eu não posto o vídeo da arena No dia que ela é lançada É o seguinte, galera É, eu sempre deixo um vídeo antes Pra eu não ter problema De caso falte luz Eu não consiga postar vídeo, certo? E outra É bom também isso, por quê? Porque aí eu vejo comentários seus no vídeo Vocês que já jogaram essa arena aqui E vocês falam aí As plantas que deram certo pra vocês Aí eu faço esse vídeo aqui Já pensando, tipo Eu já vi uns comentários ali Em que o pessoal falou Que a perupulta foi muito boa aqui A gente vai testar a perupulta aqui Mas eu quero testar primeiro As plantas da própria classe Da De gelo aqui E fogo É, gelo eu não sei, hein, galera Sinceramente não sei se gelo vai ser bom Porque gelo congela E se ele congela Vai demorar Pra mais zumbis virem E você vai ter dificuldade De fazer ponto O fogo acho que já é melhor Mas vamos primeiro testar no gelo Certo? Temos ela aqui Custa 150 Tem um carinha que faz cova Então ela vai ser útil Ela destrói também As pranchas A gente sabe disso Não sei se ela destrói Essas vispas aqui Acho que não Essas porções Será que ela destrói também? A gente vai ver agora também A gente tem mil sóis Então vamos focar Primeiro em planta de gelo Pra gente testar Temos essa aqui É muito cara Acho que nem vale a pena tentar Existe alguma outra? Eu nem sei Acho que não Alguma outra que eu use De gelo Porque gelo realmente Não é pra matar É pra você parar o oponente Tem essa daqui Enfim Mas não causa dano Tá Vamos tentar com essa daqui Ela é cara demais Vamos tentar com essa Enfim Nós Você Você também Não tem nenhuma desvantagem De nenhuma É Classe Digamos assim Vamos com essa aqui também E tem esse aqui Que voa Esse que voa É complicado Na verdade Eu vou deixar Essa Vou tirar a menta De explosão E vou colocar Essa daqui Turbinada O campo Tá bem limpo Mas deve aparecer cova Com certeza Aqui vem você E vem você E um de você A gente tem um adubo Vou usar adubo Aqui É um minuto e meia Galera Então né Já viu Um minuto e meia Coisa pouca Ah tem sol ali Nas Nas Nos túmulos É bom saber disso É bom saber que tem sol A gente usa aqui Destrói aquele túmulo ali Ah não destruiu Tá Aquela causa um dano Fixo Só se eu melhorar ela Que ela causa mais dano Entendeu É Por enquanto tá bem lento A gente tá testando ainda Acho que essa infinose Não vai ser útil Porque eu tô congelando eles Então até eles chegarem aqui Já viu Até eles chegarem aqui Vamos ver se a Criança aqui Mata Não Só Reda pra trás mesmo Tá bom Vou jogar mais uma Deve Sabe Estou Essas covas Comuns Não Só causa dano Também Tá Por enquanto né Acredito que a gente Não tá indo tão bem Não Acho que dá pra ir melhor Quero você A gente pode fazer também Um deck de explosão Pra gente tentar Ver se ele funciona bem Tá acabando já É brincadeira Então fizemos nada Praticamente É Tá Perdemos mais aqui Enfim Teste É Boca de Dracão Interessante O deck do cara ali Tá Aqui não funcionou né Não funcionou Vamos pro fogo Acho que é melhor a gente ir pro fogo De uma vez Vamos lá É Eu fiz um vídeo recente aí Ontem Foi ontem Foi ontem Comecei uma nova série no canal De dicas De PVZ2 Primeiro vídeo O vídeo de ontem Foi sobre como conseguir Manoplas Certo Recomendo você ver o vídeo Se você tem dificuldade De juntar manoplas É É o seguinte Dispara ervilha De fogo Já pensei logo nela É Aqui mano Esses zumbis Não são zumbis tão rápidos Eu não sei esse carinha aqui Mas eu não vi ele cair do céu Então já é um avanço Ele Acho que ele Se ele cair do céu Cai lá atrás Então a gente não precisa Mas acho que é infinose Não precisa de infinose Aqui Podemos fazer o seguinte Menta Você Gerar sol Não né Tem aqueles túmulos O come-cova Talvez seja até útil Aqui galera Porque essa Boeing 7 aqui Tá nível 1 Não tá aguentando matar Essas covas não Vamos ver se ele vai ser útil Vamos lá Na primeira partida A gente fez 35 mil pontos Se eu não me engano Vou acelerar aqui Não tem muito o que fazer Pera aí Come-cova Tá carregando Tá E eu esqueci da Da que mata o O que voa Esqueci dela Vem você Boeing 7 E não coloquei a Boeing 7 Nossa O teu de cova Agora ela foi boa Destruiu umas covas ali Maneira Já fizemos 70 mil 70 mil Já é interessante Adubo aqui Tá ficando perigoso Nossa O tanto de coisa Me dá esse adubo Vou usar Aqui de novo Olha a explosão Indo bem Daquela explosão Funcionando Quer dizer As explosões Da menta Estão funcionando Ó Fomos bem melhor Do que a primeira Por enquanto Nosso recorde 137 mil 137 mil O cara usou o tronco Flamengo Interessante Nossa Nível 8 Caramba Nível 11 Nível 8 Aqui Tá Foi bom Foi bom Record por enquanto 137 Vamos lá Vamos testar Outras Plantas aqui 5 mil moedas Ok Lembrando que amanhã Vamos comprar a menta De gelo E vamos testar No vídeo de amanhã Certo Vamos lá Mais alguma planta De fogo Tem aquela Que Abóbora lá Se para Ela é bem útil Vamos ver Eu vou manter Só vou trocar A planta principal Quando eu vou tirar Eu vou tirar Esse aqui Não usei muito E vou colocar Essa Vou tirar ela Para a gente Testar outras Lembrando que foi 137 mil pontos Que a gente conseguiu fazer Eu queria testar Essa daqui Custa o mesmo preço Tá o mesmo nível Só que essa planta aqui Ela demora bem mais Para recarregar Você coloca ela Demora mais Para você colocar Uma outra Isso é um problema É Outra coisa Enfim Nós Deve precisar de usar Depois a gente usa A A disparivira De novo Puxa esse Para trás Você pode ser feito Vou fazer mais uma Dessa aqui Explode Adubo Boa Tá vindo muito Adubo hein galera Esses muitos Adubos que estão Vindo Se pode Até para a gente Usar aquela Planta lá Que Coloca Aqueles quadrados No chão Ó Já fizemos Aquela Aquela hora Já fizemos 137 Já estamos Aqui com 117 Carregamento De explosão Sempre estou Carregando De explosão Estou achando Bem útil Está destruindo As covas Esse carinha Aqui embaixo Está complicado Já levei Ó Já batemos O record 143 Vem você Aqui Você Aqui em cima 162 Interessante Dá para fazer um combo Vé Se parte Dá para fazer um combo De Boeing 7 Com Turbinada Porque ela Os zumbis Dão um pulinho Não sei Tá Depois a gente vê Ó Fizemos aqui Bater Bater Nosso record 169 Com Essa planta Aqui Certo Vamos continuar Vamos usar Uma outra Planta Agora Depois vou usar A perupulta Pessoal Falou que a perupulta Está indo muito bem E a minha perupulta Está nível 6 Custando 100 Então Realmente deve ser boa Vamos lá Menor Pare Menor Medadorito Quem já viu esse meme Tá Aqui eu atualizo Vou tirar essa Mais alguma Planta De fogo Que atire Assim Não lembro Se tenho Olha só Interessante Mas Custa caro Acho que eu não vou nem tentar Esse aqui Também Tá Vamos já colocar A perupulta Ver o que acontece É O meu recorde foi 169 mil Tô usando muitas Explosões Tá galera Depois a gente faz um deck Só de explosão Com batata mina Primitiva Pra gente ver Ó Aqui eu já posso colocar Duas carreiras dela Que já é bem Forte Tá nível 5 Né Vamos nessa Ó Ó Pega o que estão voando Também Interessante Puxa pra trás Vem você Explosão Vamos tentar Vamos tentar fazer Aquele combo Acho que eu vou ter Que jogar Essa aqui Primeiro Ó Vamos lá É que aqui No PC É meio difícil Ué Não foi não Ih não foi não Pera aí galera Não foi Eu tô esquecendo De jogar As peropulta Também né Tem que lançar As peropulta No gramado Aí Pra ficar Ainda mais Poderoso Tá Vamos lá Deixa eu tentar Fazer aquele combo Se bem que não Carregou ainda Vamos esperar Ó Você E você Ou tem que ser Ao contrário Talvez Mas é muito difícil Porque tem que ser Bem rápido Eu acho que não Dá pra fazer esse combo Mas vamos tentar Depois de novo Da outra forma Ó Já batemos o record Já batemos o record E eu nem Coloquei mais Peropulta Que era pra eu ter colocado Eu vou fazer o seguinte Eu vou usar Esse mesmo deck Mas eu vou colocar Uns incrementos Aqui maneiros Já batemos O record Aí né Tá 207 Nosso record Vamos lá Eu vou colocar Enfinós Nossa Que beleza Quase Ok Boa também Enfinós Pra gente colocar Ali na frente Eu joguei 20 cópias Dela Tá bom Estamos com 70 Já O que que eu tiro Pra pôr Enfinós Eu não tô usando Muita vinha Né O que que eu não tô Usando muito Vamos ver Tá Aqui Essa daqui Também não tô usando Tanto Vou tirar essa daqui Vou deixar a vinha Colocar Enfinós Vamos nessa Eu vou recarregar Vou tirar Uma dessa daqui Vou colocar Enfinós Na quarta camada Ou na terceira Vamos pôr na terceira Depois boto na quarta Pra ver se vai ser melhor Aí eu já Acelero aqui Aí eu espero Pero puta Mas o que Mas é um danado Veio Olha isso Traçaram Bem Enfinós E o escuro Dela junto Deixa eu parar De adiantar o tempo Pra não dar ruim Me dá uma adubo Aí o jogo Me dá uma adubo Aí que o O jogo me roubou Ali Foi roubado Foi roubado Joga pra trás Joga pra trás Isso Cadê a adubo Vem aqui Ó Tô conseguindo colocar As camadas Pelo menos De pelo puta Aí Aquela hora Nós fizemos 207 mil Acho que aqui A gente vai chegar Nem perto Não vamos chegar Nem perto O que que fizeram Menos Fizemos menos Mas naquela hora Vocês viram Fizemos 200 e pouco Aqui fizemos 70 Só Enfim Talvez seja Porque eu não explodi Tanto Com a menta De explosão Aqui Olha só A ideia do cara Usou a peruputa Peruputa E a menta Da peruputa Também Que vai ser Realmente Faz sentido Vamos ver Aqui a gente vai Aprendendo Nada se cria Tudo se copia A menta da peruputa Vai ser útil Porque ela congela Ela trava os zumbis Um pouco Vamos ver Mas aí eu tiro Que a avinha Acho que sim Ou é essa daqui Mano Vou tirar essa daqui Vai Vem você Vamos nessa Eu recarrega Mas não vou plantar Esse aqui Não Vai que O zumbi Aparece ali Sempre Vamos lá Usa aqui Explode Lá na frente Vem você E coloca Peruputa Não posso esquecer Estou esquecendo Do básico Você aqui Mais um Adubo Eu vou adiantar A menta Da classe Da peruputa Nós já fizemos 140 Velho Tô louco Ainda temos a menta De explosão Aqui Pra dar uma geral Adubo aqui 240 Segura Encontramos Um deck Segredo aqui É peruputa E menta Da peruputa Vem você Aqui Nem usei a Boeing 7 Segurou tudo Lá atrás Isso é muito Importante Nossa 490 Mais um Adubo Acelera Essa E usa E olha Que eu nem plantei As peruputa Tudo Que eu não Concentrei Em plantar Elas Tudo Tem que Concentrar Em fazer Isso Faz aqui Na de Explosão Nossa 685 Encontramos Um deck Tá Então Posso mudar Alguma coisa Nesse deck Eu não usei Muita vinha Olha só Posso fazer O seguinte Posso tirar A vinha E colocar A trepadeira Fizemos 680 Pucs Que eu me lembre Chonrat Eu ia ler Chorante Aqui É um chorante Tá Vamos lá Acho que eu vou Colocar a trepadeira No lugar Da vinha Essa daqui Pode sair Talvez Não Tô em dúvida Igual Tirar Acho que eu vou Deixar a vinha Não Tira a vinha Vai A gente usa A trepadeira Aqui Trepadeira Que está caro Nível 1 Vamos lá Não Meu Deus do céu Apertei sem querer Foi mal Acontece Não Burrice É falta de remédio A primeira vez Que isso acontece comigo Em todos esses anos Nessa empresa vital Essa é a primeira vez Que isso me acontece André Vamos lá Vamos nessa Lembrando Fizemos 680 e poucos mil Lá Vamos nessa Vem você aqui Coloca pelo puta Já vou usar A menta dela Pra tentar Destruir aí Umas Umas covas Coisa assim Eu não sei se a trepadeira Vai ser útil Porque meio que Eu não consigo Nem encher de pelo puta Direito Como é que eu vou Encher de trepadeira Vamos tentar Cadê os adubos O jogo Morreu? Só tá vindo sol Vai ter um adubo Ali embaixo E ali embaixo Tá perigoso Pra lá Pra trás Trepadeira Ali Pô O zumbi ali embaixo Não morre não Vocês estão ligados Pera aí Que tá perigoso ali Ativa esse carrinho Aí Fizemos bem menos Porque eu não vi Adubo nenhum Aparecer no jogo O jogo Proibiu o adubo Aqui Mas mesmo assim Agora apareceu Faz aqui Vem É Demorou Aparecer adubo Mas acredito Que a melhor Estratégia Seja essa E aí Esse deck Que eu vou usar Fizemos Olha lá 300 mil Nossa Disparamos ali Mano Vocês não estão ligados Faltava 5 segundos Pra acabar A gente tava com 100 mil Aí no final Quase 400 Porque a gente Congelou Com essa menta Essa menta é muito boa O cara Fez pouco Tentou usar A estratégia Da própria arena Andréia Quer dizer Tá Vamos lá Um deck Só de explosão Acho que um deck Só de explosão Não vai ser bom Tão bom Quanto esse Acho que o segredo Realmente É perupulta Certo pessoal Perupulta E a menta Dela Também Junta Eu vou tirar Essa trebadeira E vou ver Alguma coisa Mais útil Pra colocar Aqui Tira aqui E que eu posso Usar Tem a própria Turbinada Que eu já usei Bomba romã Soprobola É que nessa arena Aqui A gente não tá Produzindo Tanto sol Pra poder Usar Soprobola Mas travar Os zumbis Com os perus Em campo É uma estratégia Boa Vamos tentar Só que a gente Só vai usar Soprobola E ir lá Pro futuro Porque não Estamos produzindo Tanto sol Eu vou usar Menta Pra ver Se eu produzo Um sol Maneiro Usar Usar Essa menta Aqui Não vou usar Bang 7 Não Ó Adubo Adubo Vem Vem Você Pra cá Destruiu Minha planta Eu acabei de colocar É um brincante O bom Dessa arena É que É um minuto E meio Bem rapidinho Eu gosto De arena Rápida Assim Porque aí Você já Vê logo Que você Perdeu Não Ó Se eu Pro Bola Na frente Você já Trava Eles Saiu Os perus Continua Atacando E é GG Pegue Isso aqui Aceleramento Da classe Da peru Puta Mano Muito bom Olha lá 500 mil 600 700 É Realmente Segredo aqui Galera Resumindo É vocês Você que tem A peru Puta E a Menta Dela Certo É ela Mesmo É Seu Pro Bola Também Ajuda Enfim A própria Boeing 7 Também Mas pelo custo Dela 150 No nível 1 Eu não Tô Usando Tanto Ela Tô Focando Em Cheio De Perupult O campo E é Esse deck Que eu vou Usar Estamos Fazendo Quase 1 Milhão De Pontos Valeu Pela Dica De Vocês Eu li Os Comentários E Vocês Falaram Que A Perupult Estava Indo Bem Certo Amanhã Eu vou Fazer Um Vídeo Comprando A Menta De Gelo E Vamos Evoluir Ela Por Um Pouco Também Certo Ganhamos 50 Moedas Que Maneiro E Amanhã Vamos Usar Um Deck Quando eu não estiver gravando Vai ser esse aqui mesmo Que eu usei agora Amanhã a gente vai comprar essa daqui Pra gente Ver O que ela faz Se eu coloco até ela Nesse deck agora Que eu estou usando Certo Enfim Eu acho que é isso Tem alguma coisa Eu estou com 22 mil moedas Eu vou melhorar algumas plantas aqui Temos pra melhorar Essa Custa 10 mil 10 mil Também 10 mil 10 mil Vou melhorar Essa aqui Que diminui o custo Acho que eu vou melhorar Só essa Vou deixar Esses 12 mil Ali Olha a skin Maneira Que eu comprei Ontem Maneirona Tem uma outra Também Que eu comprei Que é Se não me engano Aqui Aí Essa daí E tem uma outra Não lembro qual Mas o vídeo Foi esse galera Essa é a nova arena Um minuto e meio Dá pra fazer muito ponto Já no início Certo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo